Ô, doutor Jorge, é uma honra. O senhor devia vir aqui todos os dias. Por favor, sente-se. Boa tarde, doutor Jorge. Como vão as coisas? Tranquilas. Sem o Lucas por perto pra confundir, os negócios da fábrica vão ver melhor. Como é que eles estão? Deprimido. É também, mas pra menos, não. William, você tem o endereço daquela moça, Cláudia Lins, no Rio de Janeiro? A namoradinha do Lucas, ela não está no Rio, ela está aqui procurando emprego. Como é que você sabe? Ligam pra cá pedindo referências dela. Ela não arrumou nada ainda. Não, por enquanto não. Isso é bom ou não? Eu vou precisar de você. Claro, Jorge. Existe uma ficha de pedido de emprego? Existe um formulário que o candidato preenche. Melhor um desse, vai. Eu estava com medo de estar com o endereço errado. Você lembra de mim? Lembro. Você é o irmão do Lucas. Você está me procurando? Posso entrar? Não. Não precisa ficar com medo, não. Eu não vim aqui brigar com você, nem foi o Lucas que me mandou aqui. Eu não estou com medo. Eu vou entrar logo no assunto pra você se acalmar. Você já arrumou outro emprego? Não. E o último que eu arranjei não deu certo. É. Hoje em dia está tudo muito difícil, né? Eu entendo. Ô, Cláudia. Você quer voltar a trabalhar na fábrica? Volta. É. Ou ficou tão zangada que não quer nem mais ouvir falar da gente. Mas é tão esquisito isso, sabe? É tão estranho. Primeiro vocês me despediram, sem nenhuma razão. É agora o senhor vem aqui na minha casa me oferecer emprego de volta. Com esse papo todo. Vem cá. Você nem é da fábrica. Eu abri logo o jogo com você. Na verdade foi a minha avó que me mandou te procurar. Ela soube da sua demissão. E percebeu que não teve nada a ver de que foi uma grande injustiça. Você não teve culpa nenhuma. Culpa de quê? Culpa de nada. É isso que eu estou te falando. Não teve culpa nem culpado. Foi um grande mal entendido. E, bom. E agora só depende de você. Você está afim de voltar para a fábrica? Ou não está? Olha, doutor Jorge, eu estou precisando muito de emprego. Jorge. Doutor Jorge, eu nunca precisei... De ninguém nessa vida para trabalhar. Graças a Deus, eu nunca precisei de favor de ninguém. Favor? Mas quem é que está falando em favor aqui? Eu estou te dizendo que minha avó acha que houve uma injustiça. A injustiça está feita. Não tem mais jeito. Muito obrigada, mas eu não quero voltar. Por que você não dá um tempo? Não pensa melhor. Ninguém está afim de te humilhar. Não. 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 Eu acho que você está se precipitando. Pensa melhor antes de resolver isso, Cláudia. Eu trouxe aqui um pedido de... De recontratação. Tá? Se você mudar de ideia, você preenche e entrega a William. E aí você me avisa. Meu telefone está aqui. Oi, desculpa. Oi, Alice. Você está ocupada? Não. É prazer, Jorge. Prazer. Alice. Bom, se você mudar de ideia, então... Eu só quero que você saiba que eu vim aqui pedir desculpas. Tchau. Tchau. O que está acontecendo? Alice. Ele veio aqui amando de Dona Paula. Dona Paula? Pra me oferecer emprego. Eita, ficando importante, hein? Não brinca, não. Não brinca, não, que é sério. Eu fiquei super nervosa. E o que você disse pra ele? Que não. Pensando que é o quê? O Luca sabe que ele veio aqui? Não sei. Também não importa.